oferecimento G2A G2A compra e venda de jogos baratos link na descrição fala galera aqui quem tá falando com você é o João começando mais um vídeo e hoje eu tô aqui para gravar mais uma vez né GTA Sandras conforme o prometido hoje vai ter GTA Sandras desculpem pelo por eu não ter gravado ontem mano porque não deu mesmo tava muito apertado pá fiz muitas muita coisa tarde mandando e não deu pra gravar mas vamos aí pra continuar sério mano bom só eu quero que você já vá de pouco mais não desrespeito mano mas você não vai gravar uma nada graças mano não não diga o que realmente quer dizer você é um bom governo home você deve acelerar sua arma e que ele vai acontecer e você sabe alguma coisa? você está certo fiquem CJ, você pode descer, ele ta errando ele está sobrando Pera aí mano, só abaixar aqui, o bagulho que sempre quando eu jogo sozinho, eu não me importo deixar no máximo, ai não tá no máximo, só aumentar aqui, abaixar, chamar um pouco que eu tô sentindo que tá travando mano, dando uns lag em monstro, olha lá ó. Vamos começar, eu nem me lembro mano, qual que é essa, qual que é essa, porra porra, fudeu de vez, travou aqui cara, ah mano, Não, já dá pra salvar, vai dar pra salvar, vai dar pra salvar, vai dar pra salvar mano, vai dar pra salvar, aí deu, deu pra salvar mano, puxa, olha que deu mano, vixi mano, se travando mano, aí caralho, é eu porra. Nossa, jurava que eu tava, cadê, deixa eu abaixar um pouco isso daqui, que nem sei o que vocês estão escutando, caralho, uma altinha aqui. Putz mano, tomara que eu não seja aquela missão que não pode destruir o carro, porque senão eu tô fudido mano, o carro antes de chegar na missão já tá todo destruído mano, que porra é essa? Caramba mano. Aí. Como sempre, dialoguinho rápido, rapidinho ó, nem demora fi, nem dá pra escutar os outros falando, na verdade. Olha os balas aí, olha os balas. É mesmo? Os balas. Vamos lá. Vai chegar sim, já atropelando já fi. Aqui com o Cidia não tem brincadeira não. Aqui, vamos já vir aqui também. Vai dar, vai dar, vai dar, já fudi tudo no meu carro aqui já mano. Nossa, já fudi tudo aqui mesmo no meu carro mano. Nossa, tô fudido mano. Vai, tira, tira mano. Atira! Aí, tira, 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 tira. Mano, esses carinha que atira aí são vesgos mano, não é possível mano. Esse carinha deve ser caolho, vesgo, alguma coisa assim mano, que não é possível mano. Os caras dão uns 300 tiros, não é certo mano. Exatamente. Aí, ó, aí ó. O cara de pistolinha tá metralhando aqui mano. Ah, sacanagem mano. Aí, agora nesse daqui é facinha, facinha. É só embrasar daqui ó. E meter o carro em cima, ó, 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 ó. Aí ó, já era. Devei a metade já aqui ó. Aí ó, pronto. Agora aí vazado o bagulho de coisa lá mano. Agora aí vazado, vazado. Agora aí correndo mano. Ó. Aqui ó, como se não houvesse um nhanf. Ó, ó. Desse jeitinho ó. Ó. Rapidão, fica nem Veloz Furiosa. Aqui é, aqui é, aqui é Toretto 2, fi. Ó, 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 ó. Não, não, não. Aí zoou mano, aí zoou, aí zoou. Aí ó, 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 ó. Fugindo igual bandido, fi. Aí ó, ó, ó que filho da puta. Fugindo igual bandido, ó. Fugir já era. Vem me pegar aqui agora, vem. Vem me pega. Hum. Já era. Se tiver a porra da polícia aqui, ó. Olha a merda que tá dando. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Só na... Só na... Só na... Ó, só na habilidade. Ó, ó, ó. Aí. Puta que pariu mano. Aí já era. Já era. Já passou. Passou. Agora vamos lá pra casa, terminar essa missão. Terminar essa missão. Olha só no Drift King aqui moleque. Hoje tá foda. Aí ainda mais um Drift King aqui, fi. Aí. Está só. Dialoguinho rápido, como sempre. Já era. Completei? Completei. Quinhentinho pra nossa fatura. Agora vamos ver aqui. Ah mano, eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui. Só foi só um vídeo rápido mesmo, mano. Porque olha que horas que eu tô gravando. Daqui a pouco a gente vai ter que soltar o vídeo, mano. Então. Pode par? Então valeu galera. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Não deixe de se inscrever. Se você é novo aqui, mano. Dá o like. Compartilhe. E é nóis. E valeu. E tem vídeo todo dia às 10 horas da noite. Sem falta. E valeu. E valeu.